esse aqui é bem legal ele vai deixar entrar, vai ó treinamento gratuito online da própria AWS deixa eu aumentar aqui o zoom Cloud Practitioner Essentials Billing e Cost Management ah Guilherme, tá em inglês não sei nada de inglês, cara, então peraí vai no YouTube de um cara aqui olha aqui série Cloud Practitioner e série Aulões e Resumos alta disponibilidade tecnologia Cloud melhores práticas VPC, DNS IAMS3 e S3 de novo esse aqui são Aulões e Resumos Cloud Practitioner como é que é a prova? porque estudar, Aulão, Nuvem que Mais Cresce Múltiplas Instâncias Monitoramento Free Tier tá tudo aqui, ó modelo de responsabilidade compartilhada esse aqui eu queria encontrar esse aqui é especificamente de segurança deixa eu só botar aqui no mute deixa eu ver até onde é que ó, tá aqui ó essa imagem aqui que é de segurança o que que é responsabilidade da AWS tá em laranja o que que tá em azul é responsabilidade do cliente tá então tá aqui o que você precisa saber também de segurança e aí vamos lá